E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, eu tô aqui na estação de trem, antiga estação ferroviária de Santa Rosa. Tô aqui na antiga estação ferroviária de Santa Rosa, uma estação aqui inaugurada em 1910, esse prédio. Ainda tem trilhos aqui conservados no local. Hoje em dia funciona um centro cultural aqui, escola de música. Subi aqui na plataforma. Essa estação aqui já teve outros nomes. Santa Rosa, Ibiquara, já foi o nome, e Icaturama. Ibiquara, Ibiquara, Icaturama. Outros nomes também já tiveram essa estação. Bonita, bem preservada. E aqui na Avenida São Paulo. Aqui a quilometragem. A altitude da estação. Olha que legal, aqui os detalhes, tudo muito bem conservado. Aqui dentro a bilheteria. Uma escola de música mesmo. Estação da Cultura. Escola livre de música. Praça do Bertoco. É o piso conservado ainda, da antiga estação. Aqui está uma praça do lado de baixo, com as bandeiras. Brasil, São Paulo, Santa Rosa. Muito legal aqui a estação. Esse espaço aqui, ele foi restaurado em 2007. Foi revitalizado aqui no entorno da Praça da Bandeira. Está aí, funciona essa escola de música, centro cultural. Aí tem o símbolo da Companhia Mogiana ali em cima, 1914. Vou aproximar ali. É bonito, né? Os trilhos ainda tem aqui no local. Um pouco de trilho, plataforma. Dá até gosto de ver uma estação mogiana, conservadas, em uso, preservada. Diferente de muitas da nossa região. Estão em ruínas, esquecidas, abandonadas. É, Santa Rosa de Viterbo é um exemplo nesse sentido. A escola de música, de orquestra. Os instrumentos. Aqui a placa de trem, para baixo, para cima. E aqui outra dos atrasos de trem. Muito legal aí. Estação Santa Rosa de Viterbo. Preservada, restaurada. Daqui, nesse sentido aqui da plataforma, dos trilhos. O trem ia para a usina Malha. Naquele sentido. Usina Malha. É uma usina que tem próximo, indo para Cajuru. E no outro sentido, em Umirim. O distrito aqui de Santa Rosa. E no Umirim, uma outra estação que ainda está de pé lá. Aqui uma tomada final da estação. Infelizmente aqui está seca a fonte, mas seria bem bonito se tivesse ligado. É isso aí, pessoal. Gostou da estação Santa Rosa? Deixa um like aí. Acompanhe os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Ativa as notificações. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Continuem acompanhando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto